Voltamos com mais um vídeo de perguntas e respostas do canal Denis Netuno. E hoje vou responder as perguntas dos seguidores sobre aeroporto e passagens aéreas. Muito bem, a primeira pergunta é, com que antecedência devo comprar passagens aéreas? Bom, para passagens internacionais, o melhor período é entre 2 e 3 meses. Ficou 3 meses de você ir viajar, já começa a ir pesquisando as passagens aéreas. Não quer dizer que elas vão ser mais baratas, mas pelo menos não vai ser de última hora que o preço vai tão absurdo. Porém, tem algumas ressalvas. Existem alguns voos que são caros, mas não preenchem o total de passageiros no avião. Então, eles fazem umas ofertas de última hora. Então, é normal você achar o preço mais barato uma semana antes do avião sair. Mas, por outro lado, isso não é muito bom porque não dá para você se planejar para a viagem. Quanto a passagens nacionais, você pode comprar com um mês de antecedência. E outra dica, tanto para internacional como nacional, é você se inscrever naqueles sites de promoção de passagens aéreas. Sempre pinta alguma, apesar de as datas serem um pouco limitadas. Mas, para quem tem mais flexibilidade de tirar folga a hora que quer, é uma boa pedida. E se você está interessado no assunto, dê o like para esse vídeo ser mostrado para mais pessoas. É isso aí! Próxima pergunta. Vale a pena comprar só passagem de ida? Depende. Normalmente, quando você compra uma passagem que é ida e volta, do mesmo origem, do mesmo destino, ela sai um pouco mais barato do que você comprar uma passagem de ida e uma de volta separado. Por exemplo, naquela viagem que eu fiz para a África, eu fiquei uma semana quebrando a cabeça e tentando escolher por onde que eu chegava e por onde que eu saía. Porque tinha destinos que a passagem era muito mais cara do que outros. Só que, às vezes, onde era o mais barato, ficava muito contramão para você. Então, eu peguei o meu termo entre ser mais barato e ajudar na logística. Você fazer a viagem em menos dias. Também pegar um voo de 48 horas, que você tem que ficar parando em vários aeroportos, é um saco. Eu prefiro pagar um pouco mais nesse caso. Próxima pergunta, como planejar uma viagem de múltiplos destinos? É o seguinte, antes de planejar a viagem, você tem que ver os principais lugares que você quer ir. Que monumento você quer visitar. E aí, depois, você pesquisa tudo o que tem perto, nas redondezas desses lugares principais. Então, a melhor opção para múltiplos destinos é fazer um caminho de rato. Como seria isso? Você chega de avião em determinada cidade. E aí, você já coloca no mapa todos os estilos que você quer. E aí, você faz tipo um caminho de rato mesmo, explorando cidades que tem no meio do caminho entre essas cidades principais. E aí, às vezes, você pode fazer até em círculo, que é a melhor opção. Porque, como falamos na pergunta anterior, que às vezes fica mais caro você comprar uma passagem de ida e uma de volta. Então, você compra a passagem de ida e de volta do mesmo lugar. E aí, a sua viagem você faz em círculo. Você vai indo pelas cidades que você quer. E aí, o fim dela, você vai parar na mesma cidade que você chegou. Esse é o ideal para sair mais barato e mais rápido em uma viagem. Nem sempre é possível, né? Alguns lugares são muito inóspitos. Aí, vai ter que pegar várias passagens de avião e tal. Mas, alguns dá para você fazer de ônibus ou de trem muito tranquilo. Principalmente, na Europa. Na Europa, é o mais fácil de fazer isso. Quarta pergunta. Quais documentos são exigidos para pegar um avião? Basicamente, é o mesmo documento que você vai precisar para ir para o seu destino. Se você vai pegar avião aqui no Brasil, você só precisa da sua identidade, do seu RG. Se você vai para outro país que exige passaporte, exige visto, então, você vai precisar do passaporte e do visto para entrar no avião. Algumas companhias aéreas não exigem o visto antes. Só que aí, depois que você chegar lá no destino, vai precisar. E algumas já exigem antes para você não perder tempo. Não ir de bobeira, pegar o avião, chegar lá e ter que voltar. Quinta pergunta. Posso comprar passagem aérea para outra pessoa? Sim, é muito fácil. Quando você vai no site da companhia aérea e compra uma passagem, você tem que colocar o nome do passageiro, que pode ser você ou pode ser outra pessoa. Você coloca o nome dele, o RG, o CPF e pronto. Aí a pessoa vai lá, apresenta o documento dela e ela pode voar, mesmo não sendo ela que pagou. E sexta e última pergunta. O que fazer quando a mala extravia no aeroporto? Você pode levar uma mala pequena, né? Que você pode levar dentro do avião com você, coloca lá em cima, como se fosse um ônibus. Só que tem um tamanho limite, né? Se você vai levar uma mala muito maior, um mochilão bem grande, aí você vai despachar. Ou seja, isso aí vai lá no purão do avião. E aí você deixa com a companhia aérea, assim que vai fazer o check-in. E aí quando você chega no seu destino, vai ter uma seção do aeroporto que é para pegar a bagagem. Então vai ter aquelas esteiras, né? Que vão jogando a mala de todo mundo. É um momento meio tenso, porque você fica rezando para a sua não ter sido extraviada, né? Aí quando a sua mala aparece lá, é um alívio. Você pega e pode ir embora tranquilo. Mas comigo já aconteceu, mais de uma vez, de a mala não aparecer. Isso é quando dá algum problema na companhia aérea, ou mandam para o lugar errado, ou a mala se perde em algum lugar. Só que aí você tem o direito de ter de volta a sua mala. Então, na própria área que você pega a bagagem, se a sua bagagem não apareceu, tem lá um balcão que você vai falar com eles, vai fazer a reclamação. E eles te dão um contato. Assim que eles acharem a mala, eles entram em contato. Mas antes, você tem que falar as características da mala, para eles encontrarem mais fácil. E também em que aeroporto você quer buscar. Então, assim, se a mala extraviou em uma cidade X, só que você vai continuar a viagem até outro lugar, você calcula mais ou menos os dias, daqui a três dias eu vou estar nessa cidade. Então, você pede para mandar para o aeroporto daquela cidade lá. Assim evita você ter que voltar para a mesma cidade e tal. Comigo aconteceu, quando eu fui em Ibiza, só que eu fiquei três dias lá, né? E aí depois eu ia pegar no mesmo aeroporto e ia voltar. Então, assim, passou três dias, no dia que eu fui embarcar, eu já peguei a minha mala de volta. E alguns seguros também cobrem. Se você perdeu tudo da mala, ou se a falta da mala fez você gastar dinheiro para comprar outras coisas, alguns seguros cobrem esses custos. Então, assim, não se preocupe. Eu só aconselho a não colocar nada muito, muito, muito valioso na mala. Se tem celular ou uma câmera cara, leva na mala pequena que vai com você no avião. Lembrando que nenhum líquido pode ir lá em cima do avião. Você vai ter que despachar. Então, já cansei de perder protetor solar que eu trazia na mochila principal. E aí eles não deixavam entrar no avião com ele. Espero que eu tenha tirado as dúvidas da maioria das pessoas. Se você ainda tem dúvida ou quiser falar alguma coisa, comente no vídeo. Além de ajudar o vídeo, eu vou responder todas as perguntas que vocês fizerem nos comentários. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal deles Netuno. Toca o sininho. Se quiser, se inscreva nas redes sociais, no Instagram Netuno Balboa. Site delesnetuno.com que tem todas as matérias do YouTube por escrito. É isso aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho